Há pouco tempo a gente pegou uma menina, só para usar como exemplo, ela estava levando droga no corpo. Tem até a foto aí. Tem a foto aí, Paquito? Coloca para a gente, por favor. É aquela que você mostrou da perna? É, aquela menina. Como foi? Aquela menina estava vindo de Manaus e a gente fez a fiscalização já no finger, saindo do avião. Aí o cão... Como você fala no finger? Finger. Ah, no finger. No finger, é. Naquele... É, naquele tubo. Acho que é o finger. Vou aprender agora. Então a gente já foi ali no finger e aí ela foi identificada, o cão identificou, sentou, ela estava com droga. Mas normalmente vocês fazem mais para dentro, né? Ou não? Depende. A gente está sempre mudando porque é gato e rato, né? É gato e rato. Então naquela saída do avião vocês estavam na saidinha. Na saidinha, ali passa todo mundo. E o cachorro, o que aconteceu? Sentou na hora. Putz. Aí separamos ela. Ela ficou nervosa? Ela ficou super nervosa. Tremendo. A pessoa treme assim. Putz. E aí? Aí ela foi, pegamos na mochila, aí eu perguntei, você tem alguma coisa no corpo? Porque ela estava com a calça larga, né? Sim. Aí ela tem, tem no corpo. E eu vi que o que tinha na mochila estava no formato que devia estar no corpo dela, devia ter tirado porque estava incomodando e botou na mochila dela. Ah, não era para estar na mochila, provavelmente estava no corpo. Era tudo no corpo. Aí quando eu vi como estava o formato da mochila, que é com aquele filmito e bem no formato de membro, assim, né? Ah, meio arredondado para encaixar. É, exatamente. Não estava escondido na mochila. Sei, sei. Então aquilo ali não estava... Tinha tirado, com certeza. Foi o banheiro, às vezes, no próprio avião. Aí quando eu vi, eu perguntei, você tem alguma coisa ainda no corpo? Ela falou, tem, tem aqui comigo. Falei, então vamos lá para o setor nosso que eu vou pedir para duas colegas, né? Mulheres, obviamente. Para te fiscalizar. Aí ela... Eu falei, está tudo bem com você? Aí ela falou assim, você não vai me bater não, né? O quê? É. Você tem essa ideia? Ela falou, está tudo bem, mas você não vai me bater não, né? Nossa, cara. Você vê assim, como é que a pessoa tem... É? É, porque... Tem uma imagem, talvez, de filme, sei lá. Eu falei para ela, olha só. Eu tinha dado voz de prisão para ela, porque a gente fez o narcoteste ali mesmo no fim. Sim. A gente fez, né? Olha, deu positivo. Meu nome é Paulo Angelito, sou auditor fiscal da Receita Federal. Você nesse momento está preso, nós vamos te conduzir até o setor para ser fiscalizada do seu bagagem e depois vamos te levar à Polícia Federal. Está tudo bem com você? Aí ela... Tá, mas você não vai me bater não, né? Nossa, cara. Dá até... Dá uma dó, né, cara? Dá o tempo inteiro. Porque, cara... É. Aí eu falei assim, olha só. Alguém usou ela como... Não é dela, né? Com certeza. Aí eu falei para ela assim, olha só. No momento que eu te dei voz de prisão, você está sob minha custódia. Eu sou um servidor público federal. Eu sou responsável. Já aconteceu alguma coisa contigo? Eu sou responsável por você. Não só eu não vou te bater, nem você vai sofrer nenhum mal-estar aqui. Assédio, não é nada. Como se alguém quiser fazer isso com você, vai ter que se ver primeiro comigo e vai arrumar um problema comigo. Então, fica tranquilo. Até eu te entregar para a próxima autoridade, você está rejuagardado. Eu não posso depois, né? E não tem, né? Tipo assim, não tem ninguém que poderia tentar, né? É tranquilo. Comigo? Não, não sei, mas eu imagino que em outros aeroportos também, né? Porque... É, mas é porque a pessoa, ela vem de uma realidade que desconhece como é o trâmite ali. Ela vem de uma realidade violenta. Eu friso o seguinte... E às vezes é a primeira vez que ela está fazendo, às vezes, né? Pelo que ela falou, tinha sido... E pelas viagens que eu via depois no histórico dela, era a primeira viagem de avião dela. Então, acredito que tenha sido a primeira vez. Só que ela vem de uma realidade violenta, entendeu? Ela vem de uma realidade que ela é uma pessoa que está vulnerável socialmente. Então, estava assim, aluguel atrasado, sabe? Aí foi se prostituir, aí ouviu o canto da sereia, vai passear no Rio, pá, acreditou na historinha de que, pô, é tranquilo, embarcou nessa. E como que é grudado na pele? Com coisa no tipo de paradrapo? Não, eles pegam aquele filmito, sabe? Aquela plástica. Ah, tá. Aí dão várias voltas. Aí deve ter suado pra caramba. Aí aquilo incomoda, né? Se vai suando. É. É.